Salve galera, beleza? Pessoal, fiz uma gafe aí galera Eu tinha ligado o videogame, cara Achando que tava atualizado Mas no último vídeo aí não tava atualizado, pessoal Eu fiz uma live ontem no canal De nostalgia Vou deixar na descrição aí Testando a atualização, pessoal E galera, eu confesso pra vocês, cara Que melhorou muita coisa, pessoal Melhorou muita coisa mesmo, ó Agora eu não testei ainda o online Porque não tava disponível ainda E essa noite eu vou tá testando E conto com a presença de vocês, beleza, pessoal? Eu vou deixar o link na descrição aí É canal de nostalgia E quem tiver inscrito lá vai concorrer no Super Nintendo ainda, hein, galera? Então, entra lá, participe Comenta lá que quer ganhar o Super Nintendo, beleza? Olha aí, galera Aqui tá atualizando agora Mas acontece, galera O que eu vou fazer nesse vídeo, pessoal? Não vou tá jogando online Mas eu quero comparar as faces, né? Dá pra você pôr no modo treino ali Olha aí, escolha seu time Vamos lá, América do Sul Tá, eu não sei se aqui Você escolhe seu time já principal, cara Ó, galera Vou colocar aqui em time da Europa Vamos lá É, vou colocar a língua italiana Ah, essa aqui, galera, ó Vou pegar o Paris Saint-Germain Vamos lá Paris Saint-Germain É, vamos lá Editar time Tá mandando editar time Não, deixar o mesmo time aí Eu acho que é porque tem times que não tá licenciado, né? Que é o caso do Real Madrid Você pode tá editando ali até o nome Isso é bem legal, né? É, galera E aqui tem o bônus, né? Que a gente já começa com bônus Pra poder comprar os jogadores aí, ó Olha aí 30 mil de bônus No total, 120 mil, pessoal Você pode tá comprando, né? Os jogadores agora Nesse Que ficou Aqui, ó Esse Dream Team Que ficou no lugar do My Club Vamos lá Eu não vou comprar agora também, pessoal Esse vídeo aqui é mais pra gente Dar uma olhada rapidinho Galera, vamos colocar a partida normal Só pra ver aqui se mudou alguma coisa Se vai ter os outros times Por enquanto, galera Parece que não tá liberado todos os times ainda, cara É uma coisa que, puxa É chato pra caramba, né? Todo mundo tava querendo Que tivesse todos os times já liberados Pra gente poder jogar Mas só online, pessoal Só online mesmo Por exemplo, pra mim jogar contra um amigo Chamar um amigo aqui pra jogar de dois Não tem como, né, cara? Só jogar com esses times aqui Acaba perdendo a graça, né? Pode jogar no modo cup, hein? Então só no modo online mesmo, galera Então eu vou aqui, pessoal Deixa eu ver se eu coloco uma partida aqui Modo treino Vou colocar o modo treino agora Pra gente ver os rostos Tanto do Cristiano Ronaldo Como do Messi, beleza? Pra ver se melhorou bastante aí Então é isso aí, galera É, cara Eu Dei uma olhadinha ali, pessoal Melhorou, cara Alguma coisa melhorou sim, cara Eu tinha comentado naquele vídeo que não Aí vamos ver, galera Se tem replay aqui Puxa, perto não tem replay, cara Vamos ver pra bater falta se melhorou Olha aqui, galera Olha aqui, galera Agora quando você deixa o botão de corrida apertado Uma coisa também que voltou, galera É esse cortinho Quadrado de X Cara, isso aqui Isso aqui é lendário, né, galera? Ó Ó Esse cortinho voltou Caramba Ah, galera Dá pra ver o replay sim Vamos ver se eu consigo ver O rosto dos jogadores aqui agora Não Apertei o botão errado Acho que tem que ter uma visão melhor Mas o Messi tá bem parecido agora, viu, galera? Ó O Messi já melhorou bastante, cara Em vista daquele Ó Ó o rosto do Messi agora Olha aí, galera Caraca de marinha Será que ele tá numa visão bem ruim ali pra ver? É, cara O Messi já melhorou bastante, viu, cara? Mas ainda, sei lá, viu, galera? O que vocês acham aí, galera? Comenta aí, pessoal Se o rosto do Messi tá tão igual Mas já deu uma evoluída, né, cara? Em vista daquele Messi lá Paraguai, lá Que tava tudo torto no começo Olha aí, galera Ó Cara, tá muito real, viu, galera? De marinha também Bom, galera Foquei numa posição melhor aí Pra vocês tá vendo aí Olha aí, galera Olha o Messi O que vocês acharam aí, galera? Comenta aí, pessoal Se o Messi tá mais parecido O cara tá bem melhor, né, galera? Do que na última atualização lá Pronto, galera Ó Consegui ocultar aqui, ó Pra ficar melhor pra vocês verem, hein, galera? Ó Ó o rosto do Messi, galera, agora Deixa eu ver se eu coloco numa É Aqui ele tá olhando a bola Pode ver, ó Parece até a visão da bola, cara Ele olhando pra onde a bola tá indo, cara Olha Galera Vou focar bem pertinho Pra vocês verem, né, pessoal? O cabelo Cara Tá com gráfico nova geração Agora mesmo, hein, galera? Vou deixar pra vocês verem o outro Messi aí, beleza? Deixa eu ver antes aqui Aqui é a hora que ele vai chutar a bola pro gol Nossa, galera Absurdo, cara Não sei não De mania Aí, galera Então esse é o Messi, pessoal Ó Caraca, mano Até a visão ele olhando pra bola, cara Ó Agora Beleza, galera Esse aqui, então, é o Messi, ó Ó Vou deixar Vou deixar a foto aí do outro Messi, cara Pra vocês compararem, pessoal Até o cabelo Nossa, melhorou tudo, cara Nossa, cara Galera Chegando quase ao realismo, hein, cara As faces do PES Eu sempre achei bem melhor que a do FIFA, cara Não tem nem comparação Sempre foi o melhor, cara Só esse futebol que chegou pra desandar, né Quando foi lançado Galera Lembrando em consideração também, cara Que isso aqui é no PS5, viu, galera? Pode ser que no PS4 não esteja tão bom assim Vamos lá Vamos lá pro Cristiano Ronaldo agora Ó o Cristiano Ronaldo Nossa, galera Já deu uma diferença absurda, cara Praquele Cristiano Ronaldo Que a gente vimos lá, hein Nossa Senhora Vou até tentar deixar uma foto aí Pra gente comparar, cara Meu Deus do céu, cara Ó Agora ele tem cabelo Ele tava careca lá Sei lá, cara Cristiano Ronaldo nunca foi careca, né, mano Ó o gogó dele Nossa, galera Tá bem melhor, cara Tá muito mais real Aí, galera Comparando aí também, pessoal Dando foco bem de pertinho Pra você ver a pele Do Cristiano Ronaldo aí Olha aí o gogó Esse aí ele tá olhando pra bola, galera Deixa eu voltar aqui, ó Aqui ele tá na barreira, ó Que o Messi cobrou a falta lá Mas, ó, pessoal Olha o cabelo Nossa, lá ele tava careca, mano Vou deixar a fotinha aí Comparando pra vocês verem No outro ele tava careca, cara Cristiano Ronaldo nunca foi careca, mano Olha aí, galera Já deixa aquele like, hein, galera Pra dar aquela força também Nossa, tá igualzinho Cristiano Ronaldo mesmo, cara Nossa, galera Tá muito Parece até aquela pinta Que ele tem ali, ó Caraca, mano Olha o gogó, galera De pertinho aqui, ó Nossa senhora, hein É, galera Chegamos à perfeição aí, cara Mano, tá muito bom Tá muito bonito, hein, galera Olha o gráfico Quando ele me caprichou Dessa vez, hein E aí, galera O que vocês acharam, pessoal É outro patamar, hein, pessoal Ó, a pele Você consegue ver a pele Certinho do jogador Só que, galera Eu tô no PS5, cara Não sei Depois vocês dão uma procurada Se a galera vai fazer no PS4 Mas é que eu tô no PS5, pessoal Ó Nossa, cara Galera, eu posso falar pra vocês Que tá com um gráfico De nova geração agora, viu, cara Agora você consegue ver Ó Você consegue ver a barba Certinho, cara Os poros do jogador, cara Nossa, absurdo, galera Lembrando, pessoal Que a minha televisão também É 4K Ajuda bastante, né, mano Olha aí, galera Cristiano Ronaldo Até o porte físico, pai Ficou melhor, cara Como pode, né, mano Galera Eu acho, cara Minha opinião Que a Konami Apagou aquele jogo E colocou outro, cara Porque até a jogabilidade Melhorou bastante, mano Eu não vou jogar agora online Pessoal Vou deixar na descrição Vou só pôr um amistoso Aqui pra vocês verem Com Manchester Versus Barcelona Vamos lá Vamos lá Ah, já vem titular, galera Ó Ó, Rashford Vem do lado Fred Deixa eu ver se o Pogba Tá na reserva Acho Ó, o Pogba Tá na reserva, cara Coloca ele pra jogar Uma coisa que mudou também, pessoal A câmera, cara A câmera também Mudou bastante, hein Fica vendo Olha aí, galera Cara Eu joguei, pessoal Em live ontem, cara Eu percebi que tá bem mais jogável Ó O estoque de bola E pra tocar a bola também Pra pressionar aqui também Tá vendo, ó Tipo assim Pra você pressionar Marcação Sobre pressão Melhorou bastante E diminuiu um pouco Aquelas patinadas, viu, galera Aquelas patinadas Que tava tendo Antes dessa atualização, cara Eu achei que a bola Tá Tá muito lento O toque de bola Assim, ó Acho que a bola Tá correndo devagar, cara A impressão minha Sei lá Vai, Cristiano Nossa Enche o pelo Ó, galera Eu, cara Acho que agora Acho que um 50% Melhorou, mano Mas ainda tá Tá longe ainda Do PES21, viu PES21 Tava bem melhor Ó, Cristiano Tentei dar um diga aí, né Ó, a marcação Sobre pressão Tá bem melhor, cara Você não conseguia Fazer isso Eu vou tá testando hoje, galera Online, hein Segue lá o canal Lá de live, viu Nossa, que lindo Olha o gol Ah, cara Deve ter tocado a bola, cara Deve um corte bonito daquele Ó, galera Agora deu outro nível de jogo, viu, cara Pra você poder dar o cortinho Pra você poder tocar a bola Melhorou agora Toque de bola Melhorou bastante, cara Vem ver o cruzamento Boa O cruzamento melhorou também O cabelo Esses cruzamentos, galera Que eu acho bem fraco No FIFA, viu, cara Chute a gol também do FIFA Sei lá Chute de fora da área Eu não gosto muito, né Chute cabeceiro do FIFA Eu ainda não consegui Me acostumar, né A partida é rapidinha, galera Então é isso aí, pessoal Só pra vocês verem A mudança que teve aí, galera Eu acho que não conseguiram, galera Apagar aquele jogo E fazer outro em cima Pelo menos no PS5 Eu não posso falar No PS4, Xbox É como tá, galera Creio eu que se o hardware Do console for bom, né Eu acredito que vai tá bom também O gráfico Jogabilidade, entendeu Ó, minha nota, galera Pra esse futebol É nota 7 Beleza? Tá ainda longe de ficar Perfeito Mas agora pelo menos Tá jogável Eu vou tá fazendo uma live hoje Lá no segundo canal O meu lá Pra gente testar legalzinho Pra ter uma dificuldade, né Porque enquanto computador Você não tem aquela dificuldade, né De jogar ali Então, pessoal É isso aí, galera Testando e comparando Os gráficos aí Da versão anterior Beleza? Espero que vocês tenham curtido Quem curtiu Não se esqueça Se inscrever no canal E deixar aquele like E faça um comentário, pessoal O que vocês acharam Desse novo EFUT1 2022 Beleza? Falou Até a próxima Abraços E tchau Acabou É tetra É tetra É tetra O Brasil É tetra Campeão mundial De futebol Tchau Tchau